Você que fez esse mercado. Para feirar, seus amigos, o Danilo, que fiz uma língua maravilhosa. Você já ouviu falar para lá, dentro por dentro, hoje por hoje? Sim. Isso aqui. É, tudo que vai, volta. Eu começo com o que demora mais tempo na minha receita, que é a língua. Então já corto ela em cubos, coloco na panela para selar. O caldo que eu peguei no mercado com o meu ingrediente extra vai exatamente agora na língua. Ele vai construir mais esse sabor. Eu acho que o Will hoje não vai. Olha, gente. Acho que o Will não vai para o top 5, porque ele tem mostrado aí nas últimas receitas. Falta de prática, ele tem bastante teoria, ele sabe muito bem, mas na prática está faltando um pouquinho colocar em prática a teoria. O Will fala muito, não cozinha nada, então ele vai sair. Verdade. Tem que o entro nessa cesta, mas pode ter a ruta, né? Para a gente tirar esse olho gordo. Eu vou para o top 5. O resto, já não sei. Mas eu é uma certeza, junto com a Luma, né? Olha lá, olha lá. Que linda. Da última vez eu escolhi o aspargos. E hoje eu vou fazer um raviolone de gema com aspargos, com a língua, com molho e vou tentar fazer um ragu de língua. Eu nunca trabalhei com língua, mas ela é um músculo. Então eu vou cozinhar ela como se fosse um músculo que a gente cozinha em carne de panela. Na prova anterior, eu trabalhei com duas proteínas que eu nunca tinha visto na vida. A vieira e o javali. Olha eu aqui de novo, né? Com língua. Eita! Será que eu vou me lascar de novo? Vou começar a abrir minha massa. Começo a passar pelo cilindro. No zero. Passo, dobro. Passo, dobro. Depois eu vou começando a aumentar os números, porque ele vai diminuindo o cilindro e deixando a minha massa bem fina. Vou chegar até o número 7 do cilindro, que é uma massa bem gostosa para a ravioli. Agora é a hora da verdade. Agora é o aumento mais crítico. Eu tenho que colocar uma gema crua e fechar a ravioli. Está tudo certo. Ela está inteirinha em cima dos meus aspargos. Coloca a massa por cima e eu vejo escorrendo um pouquinho da gema. Quebrou a minha gema. Vou fechar o final e escorre um pouco da gema também. Gente do céu! Aperto muito bem as bordas para essa gema não vazar quando eu colocá-la na água. Nada de pressão! Só uma vaga no top 5. Olha! Coloco na água. É de 3 a 4 minutos. Óleo não vazou a minha gema. Está na hora de listar minha língua. Arrasou. Arrasou. Corta em cubos de mais ou menos 1 centímetro. Está ótimo esse cubo. Gostoso. Você consegue mastigar. É isso. O Wilton, agora que ele abriu a panela para tirar a língua, está cozinhando o raviolone dele agora. Será que vai ter aquela geminha? Eu falei que ele abriu a legenda de ovo que vai sair com língua. Ah, gostoso. Good. Eu acho bom. Não pode mesmo? Não. Gente, 7. 7 minutos. Sim, Ana. 7 minutos. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. Wilton. Eu fiz um raviolone de gemas, de gema, uma gema só, com o aspargos. Fiz a língua com shoyu, cachaça, caldo de carne. Na pressão. Na pressão. Cozinhei ela, deixei ela ficar bem macia. Cortei os cubinhos. Eu iria fazer um ragu, mas quando eu cortei ela, eu sentia uma textura macia. Eu gostei da textura. E aí eu preferi colocar em cubinhos mesmo. Eu separei um pouco do caldo antes, para ele dar uma concentrada, um pouco mais de sabor. Reduzi o caldo. Reduzi um pouco, para colocar esse caldo já mais reduzido, para trazer mais sabor. Um bom bocado, né? Helena. Olha o tamanho desse ravioli, meu. Deu. Fez até um. Parece meus filhos comendo. Se fosse mais molinha essa gema, né? Mas está aqui, cremosinha. Sim, está cremosa. Vamos lá, Wilton. Vamos lá. Eu achei elaborado o teu prato. Achei que tu teve uma boa ideia. Tu conseguiria uma gema mais molinha, mais crua, se tu tivesse feito a tua massa mais fina. Porque daí tu teria que cozinhar menos tempo na água. Não entendi. Ela é boa, ela está al dente, mas ela é um pouco grossa. Agora, esse caldinho está assim, ó. Sabe quando pega aqui, assim, ó. Gostoso. Está muito bom o caldinho. O ponto da língua. Eu acho que tu melhorou muito, assim, na finesse, assim, do corte, sabe? Várias dúvidas, na apresentação. É um bom prato. Obrigado, senhor. Eu gostei. Boa escolha de elementos. Você, de certa forma, honrou a cesta, né? Tem elementos importantes da cesta e você não teve medo. Acho que eu já falei uma vez aqui, que a diferença entre o ordinário e o extraordinário, às vezes, está num grão, num grau e num segundo. Um corte mais delicado da língua, a massa aberta, com um pouquinho mais de cuidado, seria um prato extraordinário. Ok, senhor. O caldo é extraordinário. Está notado. Bota finesse. O caldo nos ganhou. Daqui pra frente, eu vou melhorar cada vez mais. Os meus próximos pratos vão ter muito mais refinamento. Ai, é tão bom. Calça da sorte. É a minha calça da sorte. É, eu pensei a mesma coisa. A gente pôs com essa calça no Masterchef, não? Vim no primeiro dia. Vim no dia que eu ganhei meu pin. Caramba. Até a final vai vir com essa calça todo no programa. Ai. É, eu ligar pra minha costureira, não vou dar pra fazer mais. É, o Wilton, que eu não botava muita fé. Eu achava que você era mais da confeitaria. Lembra daquele arroz lá que você fez com aquela seleta de legumes. Lembra não. Sem gosto, as coisas cortaram de qualquer jeito. Quem diria, hein? Tem que respeitar, gente. Além de confeiteiro, eu sou cozinheiro. Queria destacar o teu trabalho hoje. Queria destacar também o trabalho do Danilo, que foi pra um lado mais simples, que tem a ver com a tua comida. Mas um ragu muito bem feito, muito bem temperado, saboroso, com uma cor bonita. E a Jussi, que trouxe uma referência muito caseira, né? E muito saborosa, muito bem temperadinho. Também um bolinho de macarrão com o ingrediente que tu sugeriu. É uma língua saborosa, bem temperada. Uma vinagrete muito bem picadinha. Uma comida de casa gostosa. Vocês três fizeram os melhores pratos hoje, mas teve um prato que a gente achou que ele foi mais pensado, mais elaborado. E tinha um molho, um caldinho que estava muito gostoso. Wilton, tu ganha teu segundo pinho hoje. Quem nunca vai tirar mais essa calça? Caramba! Você está ganhando o seu segundo pinho. E você está no top 5. Nunca mais vai tirar essa calça, hein? Nunca mais. Todos os episódios agora, até a final, eu vim com essa calça. Você achava que você ia ficar no top 5? No começo da competição, quando eu levei bastante burdoada, eu achei que eu não ia. E como é que você conseguiu chegar até aqui? Estudando. É isso aí. Eu estudo. É, Jússi, você falou que eu não ia, que eu estudava muito e não mostrava. Olha, ganhei. Mostrei. Parabéns. Boa sorte. Bora, bora, bora. Está fecente. Parabéns. Muito interessante. Tchau. Foi um prazer. Muito certo. Ai, ai. Está fecente. Está fecente. É um alívio. Top 5, com prato simprão de tudo, bom demais da conta.